E mais aberta, Glorinha Bacana pisar os 300 do vencedor, Tina Bardot dominou Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, Glorinha Bacana Joanete e Blue lutam pela segunda na ponta, Tina Bardot Cabeça, pescoço de vantagem, Glorinha Bacana, corre em segundo E avança por fora, Tina Bardot tem cabeça e levantagem Glorinha Bacana, corre em segundo e cá por fora, Salabria Tina Bardot vai, tem cabeça, avança por fora, cá por fora, cruza a faixa final Glorinha Bacana, Salabria e Tina Bardot Depois, Joanete e Blue